Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Esse vídeo é um vídeo exclusivo para repositores iniciantes que passaram na entrevista, abriram já a sua conta em um banco, já fizeram todos os exames e já tem dia marcado para começar. Mas você fica perguntando, Adelmo, eu não sei nada sobre reposição, eu não sei nada sobre a área de repositores. Adelmo, por favor, me dá uma dica. Bom, nesse vídeo eu vou estar dando aí algumas dicas valiosas para quando você chegar no seu trabalho, você já ter uma noção básica do que você irá fazer. Através dos meus vídeos eu tenho ajudado muitas pessoas com as orientações e também com as dicas que eu estou dando no canal, tá bom? Mas para que vocês possam entender de fato o que vocês irão fazer no primeiro dia, eu peço a vocês que fiquem até o final desse vídeo, porque são dicas valiosas. Até agora eu não vi nenhum outro canal dar tantas dicas como eu dou aqui no meu canal, tá bom, gente? Mas antes disso eu preciso pedir a vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações para quando sair vídeos novos o YouTube recomendar para vocês dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal. E você que já é inscrito no nosso canal, deixa o teu like, que o teu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Eu também peço a todos vocês que assistam esse vídeo até o fim, tá bom, gente? Para que vocês possam de fato entender passo a passo como é que vocês irão fazer, tá bom? Então feito isso, vamos lá para o conteúdo valioso que eu trouxe hoje para o canal, tá bom? Algumas pessoas têm muitas dúvidas sobre o que irão fazer no primeiro dia de trabalho, e isso é notório, gente. Isso é como qualquer pessoa, não só é na área de reposição, mas sim também em outras áreas. Mas no vídeo de hoje eu quero tratar especificamente para os repositores iniciantes, repositores que não têm experiência, repositores que nunca trabalharam em nenhum supermercado. Aí muitas das vezes, né, fica se perguntando, meu Deus, o que é que eu vou fazer quando chegar lá no supermercado? A primeira coisa, gente, é que de fato ficamos ansiosos ou ansiosas, né? E você vai dormir e diz, caraca, mas o que é que eu vou fazer amanhã quando eu chegar no supermercado para trabalhar? E daí você fica com uma noção, gente, você fica com uma preocupação, vai dormir preocupado, aí chega num dia de você ir trabalhar, aí você vai trabalhar pensando, chega na tua empresa lá onde você vai trabalhar pensando e não sabe nada, gente, não sabe absolutamente de nada. É por isso que esse vídeo, esse vídeo já merece um like, gente. Esse vídeo já merece um like, tá bom? Então, gente, a primeira coisa, quando você chegar na empresa onde você vai trabalhar, você tem que chegar antes do horário marcado. Vamos supor, se você, se o seu horário de fato é meio-dia, chega aí aproximadamente umas 11h20, 11h30, para que você possa entrar na loja, dar uma voltinha por ali, conhecer os corredores, corredores de cereais, os corredores ali de massa, o corredor ali de perfumaria, da bebida, aí você vai dando uma voltinha ali para você conhecer de fato o ambiente onde você irá trabalhar. Porque imagine você chegar em cima da hora e não ter assim um pouquinho de tempo para conhecer a loja onde você vai trabalhar. Fica por ali, dá uma olhadinha ali no movimento, dá uma olhadinha no setor de perecíveis, vai dando uma voltinha ali para que você possa ficar mais tranquilo antes de começar a trabalhar. Então, você já chegou, deu uma olhadinha lá, viu o movimento lá, entendeu? Aí o que é que você faz? Deu a sua hora, deu meio-dia, provavelmente todo mundo vai para o ponto, que o ponto é aquele ponto onde você vai bater, quando você bater, aí você vai começar a trabalhar, que já está valendo. Então, você bateu o ponto, aí você diz, Adelmo, mas o que é que eu faço? Eu bati o ponto, e agora? Eu vou perguntar a quem? Mas alguém vai me orientar? Alguém vai me dizer alguma coisa? Gente, provavelmente, ou o teu encarregado do setor, que provavelmente vai ser ele, ou então o teu gerente, ou então alguém responsável naquele momento. Provavelmente vão conhecer que você é o novo colaborador. Então, eu vou dizer assim, que seja o teu encarregado, que vai te cumprimentar. Então, vamos lá, você bateu o ponto, provavelmente você vai ficar um pouco meio perdido, eita, qual é a minha sessão? Você bateu o ponto, chama o encarregado, ou o encarregado, ou então o gerente. E você vai chamar o encarregado, ou o gerente, ou então ele já vai estar disponível, para mostrar a loja para vocês. Então, você bateu o ponto, vamos supor que o teu encarregado, chama você, para conhecer a loja, tudo, vai conhecer a loja, vai conhecer a loja, vai lhe mostrar as sessões, mas lembra que você já chegou antes, e você já deu uma olhadinha. Não fale para ele, que você já sabe, que você conhece, não. Deixa o encarregado, te mostrar, te apresentar lá, os departamentos. Então, ele vai andar com você, lá na frente, vai te mostrar a copa, onde é o banheiro, tudinho, e ele vai chegar, em uma sessão, que é a sessão específica, que você vai tomar de conta, a partir daquele momento. Vamos supor, que a sua sessão, seja a sessão de bebidas, então ele vai chegar para você, e vai dizer, olha, a partir de hoje, você vai ter uma conta, da sessão de bebidas. Então, essa, gente, só lembrando, nunca vai ser um corredor, tá? Não se assuste, se ele mostrar para você, dois ou três corredores, para você tomar de conta, tá bom? Então, vamos lá, ele te mostrou, qual o corredor, que você vai tomar de conta, a sessão de bebidas, vai mostrar a sessão de bebidas, de pipoca, tá? Vai mostrar muitas sessões para você, aproximadamente, de duas a três sessões, tá bom? Já para que vocês possam ficar cientes. Então, ele mostrou a sessão de bebidas, olha aqui, essa aqui é a sua sessão de bebidas, tal, pronto, eu vou ali, qualquer dúvida, me chame, que é mais ou menos isso que eles fazem, tá bom? Então, o que é que você faz? Você é novato, ele te mostrou qual é a sessão, e agora? O que é que eu faço? Bom, gente, você pega um cadernão, você pega uma folha de papel, alguma coisa, pega uma caneta, dá uma olhadinha assim na tua sessão, olha assim a tua sessão, nota qual os produtos, ou qual as bebidas que vão pegar, você notou aí, qual as bebidas que você vai pegar? Você vai lá no depósito, pega todas as bebidas, todas as bebidas que está precisando, você nota, pega um carrinho, não é um carrinho de compra não, tá? É um, eu não sei se na loja onde você vai trabalhar, tem uma chamada magrela, magrela é uma, é um carrinho, deixa amanhã assim, aqui você vai guiando ele, tá bom? Então, você vai na sessão, você olhou lá, qual é as bebidas, os produtos que precisa, então você vai lá dentro, no depósito, pega as bebidas que estão precisando, volta e começa a abastecer, uma coisa que eu sempre falo, quando eu dou dicas aqui no canal, gente, olhe as validades, olhe as validades, vá abastecendo, e vá olhando as validades, por que olhar as validades? Porque naquele momento ali, você, você é o responsável, você é o responsável, por aquela sessão, entendeu? Então, naquele momento ali, você é o responsável, por aquela sessão, se de fato, acharem, algum produto vencido, é você que vai ser, o responsável, e provavelmente, vocês irão aí, pagar, por aquela, por aqueles produtos, que, se venceram, mas pagar em dinheiro, não, pagar com advertência, entendeu? Pagar, talvez, com a suspensão, e assim por diante, é por isso, que é muito importante, gente, vocês olharem, a questão, das validades, assim, quando vocês, chegarem, num setor, para trabalhar, tá bom galera? Essa foi a dica de hoje, e eu acredito, que essa dica, já merece um like, tá bom galera? Então, deixa aí, um like, comenta, aí, nos comentários, para eu saber, se de fato, vocês entenderam, ou não, essa dica, tá bom? Então, até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês, e até mais!